Fala aí galera, aqui é o Dianterzano, mais um vídeo pra vocês e a gente agora vem enfrentar a segunda maior ameaça do espaço... Marchais? Hoje a gente vai enfrentar o capitão... Cês vão ver quem que ele é, pra derrotar ele... Ele tá nada mais que uma bela de uma bazuca, tiro forte... E também, claro, uma pistola... Acho que essa aqui tá ótima, acho que eu vou colocar mesmo, não é mesmo? Vou tentar... Acho que nessa situação eu vou usar uma bomba de 600... E antes também pode ser... Vou usar minas... De 600... Eu vou pro mais forte, meu chapéu... Agora vamos aqui, o capitão... Então... É... Galera... Hum... Não é isso que eu quero enfrentar... E por que que eu tenho que esperar isso, cara? Porque... Olha... Eu odeio isso... Hum... 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 Calma aí... Mabamundi... Aqui... Ataque ao cabeça de martelo... Eu vou deixar a historinha aí pra vocês verem, que eu já vi tudo, que eu já derrotei ele uma vez... Eu meio que ia ser a manha... Mas, né? Na real a historinha ele só vai cular com o troço e entrar na nave... Do capitão... Na real eu não vou contar a história... Joga em 1, que é pago... Não recomenda eu jogar então... Ó... Estamos aqui... Ó... Essa aqui que eu tô na frente agora é Eva... E esse aqui atrás da sua mulher é o... Gavin... Eva e Gavin... Eva e Gavin... Não esqueçam... Eu sou o Burton... Não quer esse nome? Não... Colocaram... Colocaram... Sim que eu queresse? Sim... Ó... Começou num ataque... Isso aqui é só a nave... Ó... Só a nave... Só a nave... Tá pego... Olha o gigante cara... Sai... 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 Matei... Boa... O gigante aqui é bem fraco... Se vocês pararem pra pensar... No nível coto ele é fraco... No nível do iniciante ele é muito forte... Então quando vocês forem enfrentar o cabeça de martelo... Ó... Eu não joguei acho que nenhuma fase... Com os águas cinzentas... Viu? Vocês viram aquele lá que jogava um raio verde? Tô vendo aquele ali trancado dentro de uma jaula... Com um sinalzinho de... Xaviá? Então... Aquele ali... É o dos águas cinzentas... É tipo aquele... Só que versão águas cinzentas... Se eu abrir aquela jaula... Ele vai atacar os outros... Nós também vamos atacar... Cadê? 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 Aqui! Boa! 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 Mata! 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 Olha ali ó... Ele ataca! Eu vou ter que matar ele depois... Não é... Ele ajuda! Ah não... Tirou na Eva... Tirou em mim... Me chocou a Eva... Me chocou o Burton... FURIA! Peita eu! Opa! O Gavin morreu ali... Dá pra curar... Um não dá pra curar... Nesse aqui dá pra curar... A Eva tá quase morrendo... Dá pra ver os pontinhos de vidro... Embaixo do boneco dela... Eu não consegui pra cá... Eu nunca consegui pra cá... Nunca! É sério... Eu nunca vim pra cá... Hum... 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 Vamos embora... Tô curado... Olha... Cura aí... Cura aí... Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Dá pra trancar eles? Pior que dá... Mas eu meio tranco junto... Não dá pra trancar os dois ali ó... Vem cá... Não recomendo você trancar eles, é para alguém que é zoeiro, mas você daí já vai estar jogando assim, ah não quero vencer, estou aqui só para zoeira, segura então, olha, vou matar com esse terceiro tiro, bora, tem uma torreta ali, matei com um tiro, as torretas são fracas se você parar para pensar. Ó, bora, agora vamos vir para cá, eu estou com muita porca munição, tem que ver onde tem, vou ali na frente, buscar a munição, porque não pode ficar sem munição, cara, eu estou indo com minhas armas mais fortes, essa aqui é a pistola mais forte que eu tenho, além dela deixar o inimigo pegando fogo, Bem pouquinho, mas deixo, eu também tenho a bazuca, que é a minha arma mais poderosa, 410, estou zoando, a de raio ainda mais poderosa, mas a de raio não causa tanto dano quando bate rápido, eu estou falando muito rápido, né? Segura então, aquele ali ó, chato, dedéu, pronto, ó, eu matei o mais chato, morre caramba, pega aqui, ó, derrubei os inimigos, isso aqui vai ter que ter uma parte 2, provavelmente, E aí é trouxa, pega essa mina, entendeu? Entendeu, trocadilho? Pega, venda, se ferrou, ó, bum, ali ó, calma aí, esse daí eu não preciso, esse daí eu uso bala normal, ó, esse também é muito fraco, Mas pra um nível grande, quem viu o último vídeo, ele é bem forte numa fase, porque tem vários deles, e ele fica com uma roupa mais poderosa e um capacete, então, o capacete não faz diferença, tipo, o capacete nesse jogo não tem nada, velho, é só tipo, o capacete é só pra, Dá o look, eu tô usando isso aqui porque, tipo, eu sou o, o que é o nome? Xerife espacial, desiste agora do espacial, que são as águas cinzentas, as águas cinzentas são um exército corrupto? São, por quê? Porque eles me odeiam, eu sou do bem? Sou, eles matam esses? Mata, eles, esses aí tentam me matar? Tenta, os águas cinzentas percebem? Não, e agora eu tô aonde, ó, tá vendo esse aí, ó, esse grandão de vermelho com chapéu, então, esse é o capitão, Ele é o mais poderoso, eu tenho que destruir esses anel aí, pra matar ele, ele vai usar um ataque bem lento, mas que é bem letal, se eu encostar, Deve ficar vindo uns carinha fraquinho, e eu tenho que ficar ali, ele acertando isso aí, mas eu também, posso deixar, eu, eu também posso atacar, ó, essa arma aqui é bem forte, uou, ele é trouxa, Eu não recomendo que vocês atirem nele agora, opa, mata, 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 eu vou te matar, eu vou matar você, não recomendo que vocês atirem nele agora, viu, não recomendo que vocês atirem nele agora, porque isso não vai adiantar muita coisa, sabe, Ah, vem cá, vou lhe dar um tiro na fuça, pra você ver, meu Deus, o que aconteceu agora? Ó, bora aqui atirar, ai, nossa senhora, quem jogou um sabe o que que essa bala faz, ela é devastadora, tipo, você pode levar um daninho dela, mas você tem que levar bem pouco, porque se ela, aí ó, vou destruir o primeiro, Destruir, hora daquele prêmio especial, eu não quero prêmio especial, eu tô feliz com minha vida normal, assim, aeita, pega, ah, é, esqueci disso, cara, E começa a soltar uns raios, começa a vir mais guerreiro, e eu tenho que me esconder, socorro, socorro, vou morrer, E é isso que acontece, eu vou ter que esperar 15 segundos, nasce, que, que foda, que legal, nasce, tô mega feliz, A próxima vez eu pauso o vídeo, pra vocês não espalharem tanto tempo, agora eu tô puto, vim cá, segura a majuca, causou algum dano? Não, ele pega energia desses troços aí, ó, beleza, destruir, morra, cretino, a gente tá aparecendo ali embaixo, Ficou fora, eu odeio esses guerreiros, cara, que chato, cara, chato, caramba, eu nunca entrei aqui, O que é isso? Tá, bum, caramba, o que tá acontecendo? Não conheço esse lugar aqui não, galera, desconheci o lugar aqui, desconheci o lugar, hein, desconheci o lugar também, hein, Ah, cala a boca, pronto, ah, Jesus! Pega aqui a munição, Pega aqui essa vidro, Pega aqui essa outra vidro, Leve isso aqui, o que que é isso aqui? Ah, pros carinha não poderem vir, É isso? Não sei Eu não sei, nem tá acontecendo, eu morri uma vez? Morri A primeira vez que eu joguei aqui, eu não morri nenhuma, sério, não tô usando Eu tava com umas armas bem fraquinhas Tá, agora vai ficar difícil Porque é agora que ele usa a arma forte dele mesmo Eu lacrei um lugar que eu não conheço Ai, Jesus! Eu não sou um cretinho Ah, dá pra atirar nele? Toma, trouxa Segura então, imbecil Uhul, matei Eu nunca tinha matado ele assim Mas tá bom Vamos embora Ferrou Vamos lá Agora você tem que fugir antes que a nave exploda Sequência Corre Tem mais ou menos 5 minutos isso aqui vai Destruir tudo Então, você tem mais ou menos menos de 5 minutos Pra você sair desse lugar Tipo, tenta ignorar os guerreiros E se você deixar a Eva aqui Morta Ela vai ficar e você vai perder um personagem do jogo Então, tipo, se ela morrer, ressuscita ela Mas não deixa, senão ela nunca mais vai aparecer no jogo Eu testei isso e ela não aparece E eu tive que fazer a missão tudo de novo Sai! Eu vou chegar, eu vou chegar, eu vou chegar Ai, eu vou chegar Olha minha nave ali Sobrevivei Essa arma aqui é só premium, então Você pode morrer uma vez, que você nunca vai conseguir ela Mas, só não que você consegue ela Então galera esse foi o vídeo Esse foi o vídeo E ó Acho que vai explodir Sete, seis, falei? Quatro, três Isso aí foi forte, hein? Ovo de nossa Aí, ó, o primeiro buraco negro criado Não, isso aí é muito no futuro Ô, louco, essa nave é feita do quê? Que explosivo foi colocado lá? Olha, agora mostra os vestígios da nave Vai passar os créditos E blá, blá, blá Então eu vou terminando o vídeo por aqui Então tchau, falou, fui, fim, meu Deus e o Chama Tchau, é nóis